Música 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 Você está nervoso? Você está nervoso? E está nervioso. E está nervioso. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Você tem um pato de pessoas. Amém. 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 These rings are outward and visible signs signifying to all the uniting of this man and this woman. We recognize you. Mr. and Mrs. Fernanda and Angelo O'Hire. Você está waiting, aren't you? Você pode te dar um abraço. Como você se sente agora? O que está acontecendo em sua mente? Eu me sinto muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Tudo bem. Muito feliz. Muito feliz. O dia é o dia. Obrigado. É muito feliz. Eu estou aqui no dia depois de ter uma vez. É muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Você pode voltar para a acação? Muito bem? É bem? Você está bem? Eu estou aqui. Você está bem? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá, um pouco. É só. Acabou. E... Ok. Agora a mão de cima. Agora a mão de cima. Um dedo em cima. Fingereno em cima. Um dedo em cima. E... 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 Um dedo em cima. Olha só. Ótimo. Olha só. Olha só. Olha só. are you coming? And again. There you go, checkin' her out. Fernanda, bent those elbows just a little bit. Bend it back, get down, Lori. One and two. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um round of applause, please. 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 Amor! 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 Amor!